Primeiro, muito bom dia a todos. Agradecer ao Rodrigo, desde ontem, quando cheguei no aeroporto, junto com vários que estão aqui, a turma do Indireito Imperatriz, do Ricardo, enfim, os pré-candidatos a prefeitos do PSD, que passaram ontem por lá, e o doutor Roberto, lá de Montes Alves. E tivemos diversas conversas. E, na verdade, esse café da manhã foi mais para vocês terem esse primeiro contato comigo, eu ter esse primeiro contato com vocês, e dizer a vocês que o PSD está chegando aqui em Imperatriz, chegando com seriedade, chegando realmente para marcar, para trabalhar, para fazer história. Eu não tenho dúvida que essa pré-candidatura do Rodrigo tem mexido na cidade, há mais ou menos um mês e meio, dois meses, e teve esse período de festa, de final de ano, de Natal, de Reveillon, enfim, que ninguém se falou tanto em política. Mas hoje, hoje a gente chega lá em São Luís, com quem eu converso, que chega aqui na região, todos levam o Rodrigo, a melhor referência do teu nome, do teu caráter, da tua personalidade, da pessoa que tu és. Então, eu não tenho dúvida que o partido está em boa mão, que tu está formando aqui uma boa equipe para trabalhar contigo, para ir para a rua contigo, e essa é a nossa intenção, fazer o Rodrigo prefeito aqui de Imperatriz, eleger um bom número de vereadores, e aqui eu já conversei com diversas pessoas, de idosos a jovens, evangélicos, enfim, todas as vertentes estão aqui no PSD, e é isso que a gente quer, pessoas qualificadas, pessoas que têm a somar com o partido, e que vocês podem contar conosco, podem contar com o deputado Edilásio, o que eu puder servir, o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição, o Rodrigo sabe disso, e quando chegar o momento certo, podem ter tranquilidade que nós vamos chegar junto, para não passar vergonha, vamos chegar, chegando, vamos chegar para ganhar, tá bom? Aplausos